Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o NKBR Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo Agora eu já trago pra vocês mais um vídeo de um jogo novo aqui pro canal Mano, o nome do jogo é Stick Dragon Arena Esse é o novo Sai Arena, vocês já devem estar falando, quem assiste o canal do Herb Já deve estar sabendo do jogo, né? O novo Sai Arena, então não precisa falar tanto dos bugs, né? Porque não tem o Vegeta aqui, porque não tem outros personagens, não precisa falar tanto Porque o jogo não era pra lançar agora, ele tá na fase beta e disponível na pré-história Ele não era pra lançar agora, né? Como vocês viram no vídeo do Herbito E mano, hoje o jogo, ele ainda vai atualizar, pra quem conhece o jogo eu vou explicando O jogo ele vai atualizar ainda, né? O jogo ele ainda vai atualizar, então não se preocupe Quem ama esse jogo, não se preocupe, ele ainda vai atualizar E mano, eu já consegui a fórmula espessada em 3 do Goku, né? O jogo é de Stick, né? Já até tá falando o nome O jogo é de Stick e mano, eu vou morrer aqui porque eu tô com muita pouca vida, né? Eu tenho que morrer aqui pra ninguém pegar minha kill Se eu tiver morrendo, eu não posso deixar ninguém pegar eu Porque se alguém me matar, vai ser uma kill pra eles Então se eu deixar, vai ferrar pra mim Porque eu não quero deixar os caras me matar Isso vai ser uma decepção pro mundo Saiadinho, né? Então mano, é, eu não tô tão alegre hoje Mas eu vou tentar fingir, né? Que eu tô alegre Mas eu espero que, em vez de eu ficar fingindo que eu tô alegre Que eu fique mesmo Então, vamos já carregar nosso Q aqui Para quê? Para a gente se transformar no Super Saiyan 3 Como vocês viram na transformação lá Que a gente até já se transformou Mano, mano, eu tenho uma história pra contar do jogo Pô, sério, quando eu tô na forma base Todo mundo veio pro Super Saiyan E quando eu tô na forma Super Saiyan 3 Todo mundo veio pro Super Saiyan 3, né? Quer dizer, quando eu estive numa sala que Quando eu me transformo em Super Saiyan Quando eu tô na forma base, os caras ficam tudo Super Saiyan 3 Quando eu tô no Super Saiyan 3, todo mundo vai pro God E assim por diante, depois que eu vou pro God Os caras vão pro Instinto Superior, mano É muito chato isso Mas não tem problema Pra conseguir o Super Saiyan 3, precisa de uns, né? Cenzinho de dinheiro, eu acho, né? Não, quer dizer, 80 de dinheiro Eu acho que o Super Saiyan 3, precisa de 100 de dinheiro Eu não sei nem porque eu tô carregando o Q O jogo ainda tem esse bug que Pra mim tá, às vezes o jogo não carrega o Q direito O poder que eu mais gosto de usar é esse daqui, ó Por quê? Porque esse daqui gasta muita pouca energia Esse poder aqui, ó Que eu vou soltar agora Esse daqui traz muita pouca energia Ainda mais pra mim Por isso que eu tô querendo Por isso que eu vou mais usar esse poder aqui no vídeo Também tem um Kamehameha transformado, né? Vocês entenderam a referência que eu não entendi, eu não tô nem aí Mano O jogo tá muito foda Talvez o download do jogo esteja na descrição Se eu me lembrar, né? De colocar na descrição Se eu me lembrar, vai tá na descrição Se não, aí Aí vocês pesquisam aí na prehistória Chique Dragon Arena Vou tentar matar esse cara, ó Mano, eu não consegui Mano, eu não consegui Ó Ó Isso é burro demais, mano Que isso? Que cabeça? Cabeça é essa que eu tenho? Cabeça de um boi? Só pode Tá bom, mano O jogo é igualzinho Anime Crystal Dragon Crystal Shinobi Crystal Crystal Arena É muito igual Mas Esse daqui é um novo, né? Feito de Stickman E vai ser muito difícil ele sair da prehistória Porque jogo de Stickman É difícil demais sair da prehistória Por isso você vê aí jogos de Dragon Ball De Stickman ruins Que não saem da prehistória Por quê? Por causa disso mesmo Por causa dos Stickmans O negócio deixa A prehistória deixa Porque é de Stickman Não é, né? Igualzinho Igualzinho Entendeu? Então aí, mano Eu tô tentando me transformar Mas ninguém tá deixando Aí é meio chato Estão vendo que eu tô carregando o Ki Mas não tá aparecendo a aura, né? Outro bug Que eu vou falar no canal do Herbito Ou vocês falam Pra mim tanto faz Mano Olha esse instinto superior ali O instinto superior tem uma aura verde Eu não posso mostrar pra vocês, né? Porque eu não tenho o instinto superior Aí quando eu for Enquanto eu vou evoluindo, né? E tal Pro super-sagin-gole Aí eu vou trazendo o vídeo desse jogo Enquanto eu vou evoluindo Entendeu? Então É A meta de likes é 5 likes Pra mim trazer mais vídeos desse jogo E mano É O É Ninja Moba Ele vai parar No canal Mano Eu sei que vocês gostavam Mas o gravador tá parando De gravar Quando eu tô no Ninja Moba Então É Eu vou tentar resolver o problema Então mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado pelo apoio de vocês Espero que vocês deixem seu like Mano Eu vou continuar jogando aqui Enquanto eu faço vídeo Eu vou continuar jogando Bora matar esse Goku Mas esse é o ridículo Duvida que ele vai matar Sabia Valeu Falou E tchau É nóis